Música A UFSM prorrogou a suspensão das atividades presenciais até 31 de outubro em todos os campos da instituição. Desde o dia 16 de março, a rotina presencial das unidades, subunidades e demais órgãos institucionais são mantidos de forma remota. As atividades consideradas essenciais permanecem em funcionamento, bem como as aulas através do regime de exercícios domiciliares especiais, o REDE. O plano de retorno às atividades presenciais será elaborado por uma equipe multidisciplinar de biossegurança e submetido à apreciação das unidades de ensino, pró-reitorias, coordenações de cursos, departamentos didáticos, comunidade acadêmica em geral e comissões de biossegurança setoriais. A elaboração levará em conta as normativas do governo do estado do Rio Grande do Sul. Música A UFSM tem realizado diversas ações no combate à pandemia da Covid-19. São mais de 50 projetos de pesquisa em andamento, entre eles, ações de produção de álcool gel, implementação de testagem de casos de coronavírus em Santa Maria e Palmeira das Missões, fabricação, resterilização e instruções de uso de EPIs, recuperação e desenvolvimento de respiradores, canais de orientações e atendimento para o diagnóstico da doença, entre outras. Todas as informações sobre a atuação da universidade você acompanha na página especial ufsm.br barra coronavírus. Música